Trinta Jardas, a comunidade do Polo Brasileiro. Bom, primeiro vou falar do torneio. O torneio foi muito divertido jogar e foi uma experiência porque foi o primeiro torneio que os dois meus filhos têm 13 anos, são muito pequenos ainda, jogaram 10 gols. Então foi um teste para ver quanto, porque parece que não, mas muda muito do 6 para o 10, a dinâmica é outra. Então eles jogaram muito bem. A minha preocupação era que eles se posicionassem bem, que eles estivessem nos lugares adequados e que não fizessem jogadas arriscadas, né, para arriscar, para que eles não sofressem nenhum tipo de risco e os companheiros também. Então nesse teste eles passaram. Então foi muito legal. Jogamos todos os jogos, perdemos todos os jogos de um gol e o que a gente ganhou, a gente ganhou de um gol. Então isso mostrou que nós estávamos com uma equipe até competitiva, embora os dois ainda fossem muito jovens. Na final perdemos de um gol e o resultado foi justo porque o Tigres teve um volume de jogo muito melhor. Talvez até pela diferença de handicap, porque esse mesmo time, para o ano que vem, tem 13 gols. E nós jogamos com 10. Como que você avalia aí essa temporada que está acabando e o que você projeta para o ano que vem, pessoalmente? É, sim, foi uma temporada muito boa. Fiquei muito feliz com a equipe que eu jogo, a instância felicidade do Marcos. A gente já está há alguns anos aí trabalhando para melhorar a tropa, melhorar a estrutura. Agora outra pessoa que eu cito aí da nova geração, que é o Rick, o filho do Marcos. jogou muito bem esse ano, está jogando muito bem, ele escuta, ele faz a coisa certa, ele joga um polo certo, enfim. É, cara, fiquei muito feliz por tudo isso aí que aconteceu, né? Vitória do Brasileiro, a nossa estrutura da instância felicidade crescendo a cada dia, melhorando. E vamos que vamos, né? Vamos para 2018 e tentar fazer uma temporada boa também. Eu achei um ano bom, foi bom para o polo, muitos torneios bons, eu gostei, mas foi, eu achei um ano bom, muito proveitoso. Ah, excelente. Todos os torneios que eu joguei foram muito bens, pude jogar muitos torneios e agora subi o indicado para zero, foi bom também. E daqui até a temporada do ano que vem começar, muito treino, o que tem no seu calendário? Ah, agora acho que a gente termina o ano treinando até dezembro, por aí, depois férias. Merecidas férias? Ah, merecidas. Até descanso. Para mim é uma nova fase, né? Eu já estou com 50 anos, já estou parado há 3 anos, 2 ou 3 anos sem jogar, joguei uns 16 gols no começo do ano com o Rafa, que eu estava parado, ele precisava também de uns 4 gols, aí eu acabei jogando com ele e depois não joguei nada, joguei com os meus filhos agora no finalzinho do ano. Para mim é um novo momento da minha vida, né? Onde eu estou vivendo uma fase, eu quero vê-lo jogar, se eu puder também estar no campo, para mim é mais fácil estar dentro do campo do que fora. então eu acho que minha prioridade no ano que vem é montar equipes com eles de 4, 8 gols, eu não sei se o ano que vem terá 8, são 8? Vamos manter, 6, 8... 6, 8, então provavelmente eu vou formar com os 8 e os 6, com eles, e aí curtir, porque eu estou curtindo talvez até mais do que quando eu participava dos alto-handicaps, é uma nova fase, eu acho que eu tenho pouco tempo aí de polo e eu quero estar do lado deles o máximo possível, eu tenho cavalos novos também, que também é outro prazer que eu tenho, ver minha cria, e hoje todas as crias dentro de campo, com exceção da faísca, todas são crias, então é isso, é uma nova fase, eu estou curtindo bastante. Eu estou curtindo bastante. Eu estou curtindo bastante.